Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, a Câmara Municipal promoveu o primeiro encontro do Plano Municipal de Saúde, no passado dia 7 de abril, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho. A saúde é um dos eixos prioritários da Câmara Municipal e neste primeiro encontro, que teve como objetivo construir as bases do Plano Municipal de Saúde do Conselho de Espinho, foram reunidos profissionais das áreas da saúde e de diferentes áreas do conhecimento, bem como outros parceiros da autarquia e demais agentes intervenientes na cidade, num processo que se pretende participativo e de partilha de boas práticas no âmbito da promoção da saúde. É um evento que pretende abordar não só a carga da doença atual e as determinantes em saúde no nosso município, por freguesia, fazer a comparação entre a evidência que temos hoje disponível e procurar uma abordagem sistémica e holística de diversas fontes de conhecimento e de saber da academia, da área da economia, da área da geografia, da área do ordenamento do território e do urbanismo, que possam nos traçar os melhores horizontes, os melhores caminhos para termos um plano municipal de saúde, não só centrado na doença em si mesmo, mas na promoção da saúde e numa longevidade e bem-estar maior dentro do Conselho de Espinho. Todos estes fatores têm influência no nosso bem-estar e esta mobilização coletiva que estamos a implementar que fará naturalmente toda a diferença. É uma forma inovadora, é uma forma única que nós, em conjunto, estamos hoje aqui a começar. É por aqui que nós temos que avançar, trabalhar com dados concretos, com informação específica, para podermos atuar com menos recursos e de uma forma muito mais eficaz. Um agradecimento a todos que tenham colaborado para a elaboração deste plano e não tenho dúvidas que será uma ferramenta muito útil que trará ganhos enormes num futuro muito próximo para o nosso município. A saúde é muito mais do que reparar a doença e quando se consegue numa sala sentar toda a gente importante para, em conjunto, discutir quais as medidas a adotar para melhorar a saúde da população, eu penso que as pessoas têm razão para estarem orgulhosas e satisfeitas. E, portanto, diria que é muito importante que, sobretudo, se planeie saúde e não se planeie a reparação da doença. E também, muito importante, é conseguir conhecer a especificidade da população de espinho, ou seja, quais são as características da população de espinho que mais precisam de intervenção, porque é diferente, é preciso conhecer qual o problema principal ou os problemas principais de saúde, estudar, ir ao terreno, falar com as pessoas, para depois conseguir dar medidas para ganhos e depois medir no terreno a implementação dessas medidas. E, portanto, se eu vivesse aqui em Espinho, estaria hoje muito satisfeito e muito contente por perceber que a minha comunidade está a passar um dia só preocupada comigo, não só comigo, mas com a minha família e com os meus filhos e com a forma como vamos conseguir evitar a doença e viver mais tempo, mas viver mais tempo, sobretudo, com mais qualidade de vida. A conjugação das várias intervenientes a nível da sociedade é extremamente importante, porque a saúde não é só tratar da doença, é tudo o que envolve o ser humano e, portanto, esta conjugação é que leva a que os níveis de saúde melhorem nas localidades, nos municípios, no país e, portanto, é a melhor abordagem e é a abordagem que mais frutos terá de certeza absoluta para o bem dos cidadãos. Porque nós temos que ter uma visão holística da saúde. A saúde não é vista só por problema em si de saúde, mas por tudo quanto contribui para a saúde de uma população. Temos que ter todas estas áreas englobadas e bem estudadas e bem oleadas umas com as outras no sentido de proporcionar todos os condicionantes e os determinantes da saúde, todos, ao mesmo tempo, trabalhar neles todos para que realmente consigamos ter uma melhor saúde na nossa população. Tchau, tchau.